Fala pessoal, beleza? Galera, hoje vamos analisar aqui o canal da Nubia Viana Quanto ganha Nubia Viana? Eu vou ler a descrição pra vocês aqui, galera Mas antes de eu ler a descrição, pessoal, eu já peço pra vocês aí, deixa o like no canal Se inscreva no meu canal, pessoal, se você não é inscrito aí, se inscreva, me dê uma força pra crescer o meu canal no YouTube também Deixa o like, comente aqui embaixo de qual cidade você tá vendo esse vídeo Pra gente ver o alcance do YouTube, testar o alcance, ver pra onde tá chegando esse vídeo nosso aqui, beleza? Comente também se você tem algum vídeo que você quer que a gente faça uma análise, comente aqui embaixo, tá? A gente vai explicar sobre AdSense, sobre crescer no YouTube, como é que funciona o pagamento aqui dentro do YouTube, tá? Como é que é feito o cálculo pra receber do YouTube, beleza? Então vamos lá, vamos ler aqui, ó Olá, meu nome é Nubia, sou brasileira, moro nos Estados Unidos, sou casada, mãe de três filhos e sou diarista Nesse canal você vai encontrar vídeos sobre meu dia-a-dia, receita, limpeza, organização, tal, tal, tal Não podemos ter de tudo, mas podemos curtir e ser grato por tudo que temos o tempo todo Vídeos novos toda semana, o canal dela é de 2016 e já tem mais de 109 milhões de visualizações Vamos dar uma olhada aqui nos vídeos do canal da Nubia, ó Ela lançou esse vídeo aqui a 19 horas, tá? Delícias de vaca atolada Isso é muito bom, né, galera? Já deu 56 mil visualizações Aqui a um dia, quando falaram que passamos fome, deu 76 mil visualizações E aqui a dois dias, café em dose dupla, cuidando do nosso lar e muito feliz Então, ó, ela posta vídeo aqui, galera, pelo que eu tô vendo aqui, ó Aqui ela postou há quatro dias É, provavelmente ela posta vídeo todos os dias, né, galera? Então é um canal bem movimentado aqui E tem vídeos todos os dias Vídeos sobre o cotidiano, falando da vida dela, vida da família Então, é bem bacana Vamos dar uma olhada aqui, ó No canal da Nubia, qual que é o vídeo que tá mais em alta aqui, ó Voltando para a faxina depois da quarentena Esse é o vídeo do canal dela que pegou mais visualizações até hoje, né? Já tá com 1,4 milhões de views É, de dois anos atrás Esse em segundo lugar aqui, ó Tour da Casa Antiga, limpeza do casarão nos Estados Unidos De três anos atrás 1,3 milhões de views E, em terceiro lugar Foi acusado de roubar todas as joias da cliente, tá? Esse vídeo é de um ano também Que tá em terceiro lugar e já pegou 752 mil views, tá? Então, esse é o top 3 aqui dos vídeos do canal da Nubia Os vídeos em alta Vamos dar uma olhada em vídeo shorts Se ela posta alguma coisa Não tem muito vídeo shorts, né, galera? É, porque não tem muito Canais grandes, igual o canal dela, assim Eles não fazem muito vídeo shorts Até porque o RPM do vídeo shorts Eu tenho aqui no meu canal explicando Agora está em dois centavos O que é o RPM? É a receita por mil Logo pra frente vocês vão entender Que eu vou fazer uma continha aqui Vocês vão entender Agora está em dois centavos, né? Que o YouTube está pagando a cada mil visualizações Mas ele estava um centavo Então você teria que colocar um vídeo no YouTube Fazer no mínimo mil visualizações Pra ganhar um centavo Agora o YouTube deu um aumento aí de 100% Foi pra dois centavos, né? Eu acredito que com o tempo Vai aumentar Essas visuais Esse O RPM Dos vídeos shorts, né, galera? Então vamos olhar aqui, ó Vamos pra estatística aqui do YouTube Ou no Social Blade, tá? Ela aqui, ó Ela já tem 974 vídeos no canal, né? Tem 358 mil assinantes Já tem mais de 109 milhões de visualizações País Brasil Tipo de canal povo E o canal dela é de 2016 Está dizendo aqui É um canal letra B, certo? Não está tendo aqui O que ela ganhou nos últimos De inscrito Nos últimos 30 dias Não aparece aqui ainda Pelo site aqui O ganho mínimo Do canal da Nubia, tá? 452 dólares, né? Por mês E 7 mil Ganho máximo Em dólares E por ano aqui O ganho mínimo Desse canal, tá? 5,4 mil dólares Mínimo E o máximo 86 mil dólares Tá? O canal da Nubia Pegou aqui, ó 1 milhão 802 mil Visualizações Nos últimos 30 dias E a gente vai fazer Sobre essas visualizações Aqui, ó A gente vai fazer Uma continha aqui Para vocês entender Como é que funciona O pagamento Do YouTube, tá? Então vamos colocar Na calculadora aqui, ó 1 milhão 802, né? Vamos lá 1 milhão 802 Colocamos 3 zeros Porque é a casa Dos milhões, né galera? Como é que você vai fazer A soma? Então você vai pegar O total de visualizações Do seu canal E vai dividir por mil Certo? Aí Vem duas métricas Existe o CPM Que é o custo por mil É quanto Que o YouTube É cobra dos anunciantes Quanto que os anunciantes Estão pagando A cada mil visualizações, tá? Esse é o CPM Mas o que o canal Mas o que o canal mesmo ganha É o RPM É a receita por mil Se chama RPM Então a gente pegou O total de visualizações Do canal dela E dividiu por mil Receita por mil Deu 1.802 E agora sim Cada canal Existe um valor De RPM Eu não sei Quanto que é o RPM Do canal da Nubia, tá? Eu sei quanto Tá o meu RPM Então eu tô ganhando A cada mil Visualizações 0.87 centavos De dólares E a gente vai usar O meu RPM Pra descobrir aqui Quanto que vai dar Essas visualizações dela Se fosse, né? Pelo meu RPM Com certeza O RPM O RPM Do canal dela Vai ser muito mais alto Do que o meu, né galera? Eu acredito que deve estar Em um dólar Tranquilo, tranquilo Só que a gente vai fazer Pelo meu RPM Aqui, ó Que é um valor abaixo Pra vocês terem Uma noção aí Aproximado De quanto que vai dar Essas visualizações, tá? Lembrando Que aqui ainda Está em dólar, tá? Então deu 1.567 dólares E 74 cents Certo? Esse valor aqui Ainda está em dólar O YouTube Ele paga em dólar Para os criadores De conteúdo Você abre uma conta digital E você vai receber em dólar E depois você converte Por real, certo? A gente vai ver Isso aqui em reais Quanto que vai dar Certo, galera? É Em real Aqui, ó O dólar hoje Está 4 reais E 96 centavos Já teve momento Aqui do ano passado Que ele estava Em 5 reais E 50 centavos A gente vai calcular aqui Vamos converter Aquele valor aqui Para o real Para ver quanto que vai dar Então vamos fazer Vezes 4.96 Eu fiz um saque Do meu AdSense Mês passado O dólar estava a 5 reais E eu deixei Eu fiquei segurando Para ver se o dólar Ia subir mais E eu deixei No mês retrasado De sacar O dólar A 5 e 20 E aí ele caiu Para 4 e 70 Depois quando ele Chegou em 5 Quando o dólar Chegou em 5 reais Eu fui lá E saquei Então A gente sempre Tem que estar Acompanhando Para não perder Também, né galera? Na hora de sacar Se você sacar O dólar Estiver muito abaixo Você não vai ganhar muito Então vamos converter Aqui, ó 1.567,74 Vezes 4,96 Que é o valor do dólar Vai dar aqui 7.775 reais E 99 centavos Tá galera? Então esse é o valor aqui Pelo meu RPM Eu não sei O valor do RPM Do canal dela Mas esse aqui É o valor que ela ganha Aproximado por mês Tá pessoal? Então aqui, ó Canal da Nubia Nubia Viana Se inscreva lá Pessoal Vai lá no canal dela Assiste os vídeos dela Também Que é um canal bacana E lembrando aí Se você tem Tem algum canal aí Que você queira saber É... Quanto ganha Comente aqui embaixo Coloque o nome do canal Se inscreva aqui no meu canal Ou deixe só o seu like também Né galera? Você deixando só o seu like Você já ajuda aí O canal da gente A crescer mais Beleza? Deixa o seu like Se inscreva Comente aqui embaixo Se você tá monetizado Se você já tem o seu canal monetizado Comente aqui embaixo Pra nós Chegou até o final do vídeo Aí Muito obrigado E vamos pra frente Né galera Lembrando aí Pessoal Ó Lembrando que aqui no canal A gente tá postando vídeo É... A gente posta vídeo 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 aos domingo 8 horas Tem vídeo novo aqui no canal Beleza? Logo em breve Eu vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês Quanto que tá O meu AdSense Os meus ganhos As minhas visualizações Quanto que eu já estou ganhando Com esse meu canal Aqui de... Com poucos inscritos ainda Né galera? Eu vou fazer pra vocês Beleza? Então é isso aí Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo